E aí, galerinha, como estão? Mais uma vez, de dentro da caixa lote, trazemos pra vocês mais um episódio especial sobre nossos colegas aquáticos. Eu sou o Fígaro. E eu sou o Cléo. Vamos pergulhar hoje, então, no mundo dos corais, entender como funcionam esses bichinhos e a importância deles no ecossistema marinho e também no nosso cotidiano. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar dos corais, mas o que é de fato um coral? Consegue abrir essa questão pra gente, Cléo? Então, ao contrário do que muitos pensam, um coral não é constituído somente de um animal, mas é resultado de uma relação simbiótica entre colônias de quinidários e um tipo de alga. Os quinidários são animais marinhos que se apresentam de forma de pólipos, ou medusas, ou as mais conhecidas águas-vivas. As algas vivem dentro desses pólipos, fornecendo compostos orgânicos, enquanto os quinidários fornecem proteção. Cara, eu ouvi dizer que as substâncias produzidas por essas algas podem, inclusive, influenciar as cores dos corais. É isso mesmo? É verdade sim, podem mesmo. Por isso os recifes de corais são tão coloridos. Acho importante lembrar pra galera que essas algas são muito delicadas e possuem uma vasta variedade de espécies com diferentes características, podendo medir de milímetros a metro de altura. Ou seja, elas são super diversas, né? Então, você perguntou sobre elas serem coloridas. Acredita que elas também têm pigmentos que auxiliam no processo de fotossíntese? Isso ajuda elas nisso, já que a água refrata a luz dificultante esse processo. Falando em fotossíntese, você lembra como funciona, né? Então, falando bem por cima, sim, mas pra refrescar a nossa memória e da galerinha, é um processo fotoquimossintetizante em que elas conseguem transformar energia luminosa e energia pra elas mesmas, tendo um papel muito importante também na fixação de carbono. Outra coisa muito legal, Fígado, é que os corais são extremamente importantes por serem berçários para diversas espécies de peixes que desovam nesses recifes, funcionando tipo manguezais, sabe? Só que dentro do mar. Além disso, os recifes protegem a costa de tempestades. É uma importância geológica também. São sistemas marinhos com uma biodiversidade imensa, com espécies de grande potencial farmacêutico, auxiliando na produção de muitos remédios. Além do respeito pela vida, esse é um ótimo motivo para todos nós trabalharmos para preservar essa riqueza. Mas e aí? Conta pra gente um pouco mais sobre eles. Qual a organização corporal desses animais? Cara, os corais secretam um ex-esqueleto calcário de carbonato de cálcio, e mesmo depois que ele morre, esse ex-esqueleto não se decompõe, deixando apenas a estrutura branquinha. Isso tá muito ligado ao branqueamento dos corais, um fenômeno que tem levado ao desequilíbrio dos ecossistemas marinhos, em larga escala, além de provocar a extinção de inúmeras espécies. Branqueamento é de corais? O que é isso? Acho que eu já ouvi falar sobre, mas joga aí na roda pra gente. O branqueamento é basicamente o resultado de alguns fatores, como, por exemplo, aquecimento global, que aumenta a temperatura dos oceanos, matando as águas associadas a eles. A poluição também é algo que influencia muito nisso, porque acaba acidificando os oceanos e mudando o ambiente ideal para aquelas formas de vida. Tem muitos outros fatores também, como a emissão de CO2, a pesca predatória, turismo intenso nesses locais, que acaba afetando o ambiente. Cara, que coisa triste. Pensar que várias formas de vida, espécies que podem muito bem nem ter sido descritas, ainda estão se perdendo nesse processo, né? Exatamente, Fígado. É muito triste mesmo. Com a morte em massa dos corais, é que acontece o branqueamento. O que antes era um recife cheio de vida, se torna uma espécie de cemitério ecológico, prestando apenas esqueletos calcários secretados pelos animais que viviam ali. Vai todo mundo de arrasto. Nossa, cara, que pesado. É por isso que a conservação é tão importante. Eu sei que você manja bastante de conservação, Fígado. Diz aí pra gente, podemos fazer alguma coisa para contribuir com essa conservação dos recifes? Olha, mano, nesta mente, não é algo fácil de consertar em larga escala. Mas isso não significa que a gente não possa fazer nada, sabe? Sim, sim, concordo. Às vezes, as pessoas deixam de tomar atitudes boas para o meio ambiente por pensarem que não faz diferença. Mas, cara, o coletivo faz diferença sim. É muito importante que cada um faça a sua parte. A gente pode ajudar escurendo peixes e frutos do mar de uma economia local, por exemplo. Uma vendia pequena de feira, evitando grandes mercados. O importante é sempre evitar essas produções industriais que não dão a mínima para o ecossistema. Uma coisa comum, assim, que acho que dá para todo mundo fazer é o uso de embalagens biodegradáveis ou materiais de grande durabilidade, o que evita a contribuição para excesso de lixo. A sacola plástica nunca é legal. Sim, isso é com certeza muito útil. Outra coisa, eu sei que quando a gente viaja, mergulha nesses lugares e tudo mais, a gente quer interagir com o ambiente e encostar nos animais, mas isso não é muito legal. É importante lembrar que não é bom tocar ou encostar no Recife, porque isso pode gerar desequilíbrios no ecossistema daquele local e até estimular, de certa forma, a visão daquelas formas de vida como mercadoria. Isso é verdade. O lugar de animais e plantas selvagens é na natureza. A gente pode sempre observar, mas no geral não é legal interferir. A conservação do nosso meio ambiente é de extrema importância pessoal, para que possamos viver em sintonia com o nosso querido planeta. Pequenas ações podem fazer muita diferença quando nos juntamos. Então, que tal contar para os seus amigos o que aprendeu hoje? Boa ideia, Fígado! Inclusive você, parte da nossa galerinha, vai estar ajudando na conservação, divulgando informações corretas. Afinal, todos fazemos parte desse grande mundo e a nossa responsabilidade é cuidar dele, tanto para nós mesmos, quanto para futuras gerações. Então, por hoje é isso, pessoal. Agradecemos por nos ouvir aqui, de dentro da caixa lote. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!